Pois é difícil Até o Bragança eu queria pôr Eu queria pôr um médio mais Recuperador de bolos, portanto Alavarella e Ullman Ou Florentino e um mais Ofensivo Se calhar Alavarella e Ullman Não, Alavarella e Coxo Estou gostando Vamos levar a tempo de apurrado O que é? Vocês não põem o O coiso O Santos Qual Santos? Sei lá, um Santos qualquer Então, aqui eu vou pôr o Coxo O Andal também tem jogado muito bem Mas eu acho que o Andal tem jogado melhor na Europa Do que propriamente no campeonato Eles são melhores na Europa do que no campeonato Alavarella, Coxo, à direita Aqui a questão é se mete os laterais Se mete os extremos Aquele lateral que nós sabemos que é Mais de vontade É candidato à esquerda Eu lançaria aqui o Vítor Gomes Tenho gostado O Bruno Gaspar tem estado muito bem Também Mas eu acho que o Kenda Mas eu diria Kenda Kenda ontem Ontem não, na sexta Quando o Sporting jogou Ele jogou a extremo Não foi particularmente inspirador Também veio da seleção Esquerda, Carreras Ou Chico Moura Francisco Moura Francisco Moura tem estado num nível muito acima E o Galeno ali, não? Não, tens de ter Galeno O Galeno é impressionante Tem que estar ali Os números que ele apresenta Muito bem, vamos subir aqui Como perguntava a Sofia Oliveira E quem defende? O Alavarella Aqui podemos Só Não, temos que meter o Guiokeras no meio Claro Isso aí é Para despachar já os fáceis Está aqui logo É logo o primeiro A minha grande questão é depois Agora Então É se não vais meter Samu Eu Eu colocaria Samu e colocaria O Samu concorre diretamente com o Guiokeras Portanto Ou seja, cai Cai Samu Para já ainda cai Samu Facilitem a vossa vida Eu aqui vou ter que impor o facto de eu ser o dono da bola E tenho que pôr aqui Francisco Trincão O rapaz está numa forma absurda E do outro lado? Eu do outro lado Ou é a Couture Coglu ou é a Pote Eu acho que o a Couture Coglu tem brilhado na E o Pote está há um mês de fora, não é? Portanto Mas tem mais jogos Eu acho que tem mais jogos do que o a Couture Coglu Pois porque ele chega Ele só joga em setembro Então vamos fazer o seguinte Próxima jornada Temos que fazer este exercício Mas para jogadores Só de equipas De terceiro colapificado Certo Ok Pode ser? Que eu precisava muito pôr ali outros jogadores Ok Félix Correia está a jogar muito O... O Arandanão O... O Arandanão? O Arandanão Eu consigo dizer centenas que não estão a jogar muito Desculpa a mim Desculpa Nani O Arandanão tem muitos minutos O Arandanão está forte na fuga Está forte O que é que vocês tinham dito? Qual era a vossa dúvida? A Couture Coglu ou Pote? Eu punho A Couture Coglu Eu também Eu também Como é que se diz? Eu acho que A Couture Coglu Ou A R Couture É A Couture? A R Couture? Não é A R A Couture A Couture 4 golos e 3 assistências E o Bicho do Benfica Pode ser Pode ser Acho que merece mais Então vá Vai o Pote para aqui Mas não é naquela posição Então para isso também tinhas que meter o Samu Eles mexem-se Eles mexem-se muito Olha mas agora não consigo Pronto vamos embora Temos em baixo